Põe aqui a homenagem que eu recebi hoje do meu diretor, do Matheus, do Lucas Casasco. Se um, Rudinei, já incomoda muita gente. Agora, imagina isso tudo. Matheusinho, obrigado pela homenagem. Ó, meu coração nesse momento está pulando de alegria. Agradece ao Lucas também. Quem foi que fez? Quem foi que produziu? Quem foi que perdeu o dia fazendo essa arte? Não, para que foi só isso, sério? Foi rápido assim? Não, pô, que isso? Uma arte dessa aqui levou no mínimo um mês para ser feita. Agradeço demais o meu time, a minha produção, ao diretor Matheus, ao nosso DJ sonoplasta barra engenheiro Lucas Casasco. Por esse momento de alegria que me proporcionaram. Eu não sabia de verdade que o amor de vocês por mim era tão grande assim. E eu fiquei sabendo até, minha gente, que eles imprimiram isso em um banner gigantesco, de tamanho real, ou maior até, tipo, de dois por dois. E cada um vai colocar na parede do quarto essa foto para poder dormir à noite, olhando para o Rudinei. A vocês dois, meu abraço fraterno, amoroso. E quero dizer que é por essas e outras que eu amo trabalhar nessa empresa. Por tantas demonstrações de carinho. E aí